Olá a todos, o meu nome é Tiago Paraíso e sou professor de fagote. O fagote é este instrumento aqui, é feito de madeira, como podem ver aqui, feito de madeira, e tem estas pecinhas aqui, que se chamam chaves, que nos permite dar várias notas, com a conjugação dos vários dedos. Pertence à família dos sopros e dos instrumentos de palheta dupla. A palheta dupla é esta pecinha aqui, porque a dupla pertém uma cana em cima e uma cana em baixo, atadas com um fio, e quando nós esperamos elas vibram uma contra a outra e produzem som. E este é o fagote. 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 E este é o fagote.